Olá portuenses, olá Portugal, olá Mundo! Hoje saímos à rua para saber se os nossos portuenses têm uma mensagem especial a deixar a um familiar, entre querido e amigos. O Covid impediu muitos abraços, muitas mensagens especiais e muitas dedicatórias de carinho, mas hoje é o dia. Hoje poderá dizer aos seus entre queridos aquilo que mais quer dizer. Qual é a sua mensagem especial? Queria agradecer à minha supermestra Isabel por tudo o que faço por mim e por muitas pessoas. Muito obrigada pela sua mensagem. Tem alguma mensagem especial para deixar a um ente querido? Tenho, o grupo dos Fais, os meus grandes amigos que fomos à América 5 vezes por aí fora, portanto eu quero lhes mandar muitos cumprimentos aos meus amigos todos. Os meus filhos. Os seus filhos são importantes para si? São. É a coisa mais rica que eu tenho no mundo dos meus filhos. Muito obrigada pela sua mensagem e um beijinhos para os filhos da Dona Maria Rosa e do Sr. António. A nossa mensagem especial é que amamos muito as nossas filhas e os nossos netos e... E toda a gente, toda a gente tem a saúde. E desejamos um bom dia a todos. Para eles e para toda a gente. Sr. Jorge, para quem tem uma mensagem especial? Para o meu filho. O seu filho é importante, sim? É. Jorge Miguel. Que agora está em casa de quem vai trabalhar para a restauração. Um beijinho então para o filho do Sr. Jorge Silva. Eu queria mandar uma mensagem para a minha cunhada, a Eduarda Santos, que é a tratadora, portanto, é que cuida do meu irmão que está com uma doença, pronto, que se chama-se, portanto, uma doença um pouco mental, pronto. Com demência. E queria mandar esta mensagem para ela porque tem sido uma mulher extraordinária. Uma mulher que tem cuidado do meu irmão, melhor se calhar do que eu, como meu irmão, era capaz de o tratar. Queria que ela enviasse também para o meu irmão o desejo de que ele melhore o mais rápido possível para nos podermos encontrar muito em breve. Pronto, e era isso que eu desejava. Muito obrigado à Rádio Portuense, são umas pessoas muito simpáticas e que deram uma oportunidade de poder falar e dizer aquilo que eu pretendia para uma pessoa que gosto muito que é o meu irmão e para a minha cunhada que tem crescido uma pessoa extraordinária. Muito obrigado. Um beijinho grande para pessoas especiais. E estas mensagens foram comoventes, cheias de amor e com muito carinho. Mas não são apenas para estas pessoas, são para todos vós, para todos nós, que também merecemos carinho, amor e também somos especiais. Inês Torres, Erika Costa, Rádio Portuense. Músicas Músicas Legenda Adriana Zanotto